Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sétima aula do pré-vestibular. Nas aulas anteriores, vocês puderam aprender sobre tipos textuais, com o mediador Estefânio, puderam também aprender sobre os elementos que constituem o texto argumentativo. E hoje a gente vai fazer um mergulho nos tipos de argumento. Mas antes, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Muitos alunos podem estar pensando, para que eu estudo isso em português, texto argumentativo, se eu já tenho produção textual, redação no pré-vestibular. E aí eu digo para vocês o seguinte, aqui a gente não tem a perspectiva da produção do texto, da escritura, mas sim da análise textual. Na UERJ, por exemplo, caem muitas questões objetivas sobre texto argumentativo. Então aqui você vai aprender a localizar no texto uma tese, perceber como o texto está sustentado nos seus argumentos. Vamos começar com uma breve revisão da aula 6, sobre os elementos básicos do texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? É um texto que defende um ponto de vista sobre um determinado tema. Então galera, não dá para ficar em cima do muro. Para ser um texto argumentativo, eu preciso defender um ponto de vista. Quais são os elementos da argumentação? Olha lá, estão listados ali. Tese seria o ponto de vista defendido pelo enunciador. Porém, não basta que eu tenha um ponto de vista. Eu preciso fundamentar esse ponto de vista, defender. Então, a parte do texto em que eu estou defendendo o ponto de vista, eu chamo de argumento. Agora, o que é a contratese? Bom, se a tese é o ponto de vista defendido pelo enunciador, a contratese seria um ponto de vista contrário àquele defendido pelo autor, pelo enunciador. Por exemplo, se eu defendo a diminuição da maioridade penal, essa é a minha tese. Um ponto de vista que é contra a diminuição da maioridade penal seria uma tese contrária à minha, por isso, contratese. Então, agora que a gente já refrescou a memória do que é a tese, o que é o argumento, a aula de hoje vai focar nos argumentos. A gente vai analisar quais são as estratégias, então, para construir esses argumentos. Estratégias argumentativas são recursos usados na apresentação dos posicionamentos visando fundamentar a tese que será defendida. Olha lá os tipos de argumentos que a gente trouxe aqui para a aula de hoje. 1. Exemplificação 2. Argumento de autoridade 3. Contra-argumentação Que aí temos o ponto 1, concessão E o ponto 2, redução ao absurdo E 4, negação Agora a gente vai esmiuçar cada um deles. Exemplificação Eu apresento exemplos concretos que ajudem a sustentar uma determinada posição. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. É preciso recusar a pena de morte por uma razão muito simples. Ela não reduz os índices de criminalidade. Tenho aqui, então, uma tese, né? O meu ponto de vista. E aí, eu vou dar exemplos para sustentar esse meu ponto de vista. Basta observar a experiência dos países que a adotam. O estado americano da Geórgia, maior aplicador da lei capital, tem 20% mais homicídios do que a média nacional no Canadá. Por outro lado, a criminalidade caiu 27% depois que a pena de morte foi abolida. Então, no fragmento acima, há um posicionamento contra a pena de morte. É a tese, a opinião, o ponto de vista do autor. E para sustentar essa posição, o autor faz o quê? Traz exemplos lá do Canadá, da Geórgia, para provar que o ponto de vista dele é verdadeiro. Já o argumento de autoridade é o argumento baseado na opinião de especialistas, de profissionais de determinada área, organismos, instituições, órgãos de imprensa e ou de pesquisa, etc. A força desses argumentos se apoia na credibilidade da autoridade evocada. Digamos que você vai falar sobre cinema. Então, você pode trazer, por exemplo, o depoimento de uma atriz, como a Fernanda Montenegro, ou de algum cineasta, né? Agora, se você vai falar de alguma questão que precisa de dados estatísticos, você vai trazer lá o IBGE e por aí vai. Então, quando você traz para o seu texto, ou quando você localiza no texto, uma opinião de um especialista que vai atestar o seu ponto de vista. Por exemplo, se é verdade que a temperatura da Terra está subindo, ninguém pode dizer com certeza que esse aumento é hoje maior do que em outras épocas. Assim, o tal aquecimento global é, no máximo, uma especulação baseada em evidências contestáveis. Até que eu tenho o ponto de vista do autor sendo expresso. E aí, ele vai para o argumento, né? E não sou eu que digo isso. São dezenas de cientistas renomados que cada vez mais têm se levantado contra essa histeria inútil que se formou em torno do aquecimento global. Ou seja, ele está dizendo que não é ele. São especialistas. Então, ele está trazendo autoridades, né? No texto acima, o enunciador evoca a autoridade de cientistas renomados para sustentar sua tese de que o aquecimento global é uma falácia. Ou seja, que o aquecimento global é uma mentira. Um testemunho é um tipo de argumento de autoridade apoiado na experiência pessoal de alguém que participou diretamente de fatos ou que recebeu uma informação de outro que tenha participado. Se argumentar é defender o meu ponto de vista, contra-argumentar é rebater as opiniões contrárias a minha. Olha lá. Consiste em combater e desconstruir o ponto de vista do adversário. Ou seja, em vez de argumentar diretamente a favor da sua opinião, da sua tese, argumenta-se contra o posicionamento do rival. Olha o exemplo ali. Alguns doutrinadores defendem que reduzir a maioridade penal seria inconstitucional, já que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, proíbe emendas que venham a abolir direitos e garantias individuais. Ora, temos dois fatores a explanar quanto a este assunto. O primeiro é o que é inconstitucional? Hoje é implementado uma série de emendas constitucionais. Bom, o exemplo acima é um parágrafo do texto Impunidade, no qual se propõe a redução da maioridade penal no Brasil para 16 anos. Esta é, portanto, a tese defendida no texto. Note que no fragmento transcrito, o argumentador não apresenta um argumento a favor da redução da maioridade penal. Em vez disso, ele se ocupa de combater e desconstruir, por meio de um questionamento, um dos argumentos dentre aqueles que são contrários a essa redução. Bom, galera, então é simples. Ele traz um argumento contrário ao dele e ele vai lá destruir esse argumento. Isso mostra o quê? Que esse autor tem uma maior amplitude nas suas colocações, o que dá mais credibilidade ao texto. Porque além de ter competência para defender o seu ponto de vista, ele mostra conhecimento do ponto de vista de pessoas contrários ao dele e ainda consegue contra-argumentar, rebater esses argumentos contrários, o que faz com que o texto fique com mais credibilidade. A concessão é executada em duas etapas. Primeiro, inicialmente, você parece concordar com seu rival. Ou seja, você concede razão ao adversário. Por isso concessão. Você parece concordar, você faz uma concessão, mas em seguida você vai combater esse ponto de vista contrário ao seu. Por isso que a concessão está dentro da contra-argumentação. Olha o exemplo. Por exemplo, muitos dizem que o aborto é uma forma de assassinato e que a vida deve sempre ser preservada. Então, temos ali um ponto de vista, né? É verdade. Para isso concordar com esse ponto de vista. Mas, por que, então, o mesmo raciocínio não deve valer para preservar a vida das milhares de gestantes que ocorrem todos os anos a clínicas clandestinas cujos procedimentos cirúrgicos, não raro, resultam em morte? Então, quer dizer, eu apresento um ponto de vista que não é o meu, né? Não é o que o autor vai defender. Eu dou razão, mas em seguida questiono isso. No exemplo acima, procura-se defender a tese de que o aborto deve ser legalizado. Em um primeiro momento, o argumentador parece concordar com seus rivais, ou seja, parece se inclinar contra a legalização do aborto. Essa impressão é transmitida pelo emprego da expressão É verdade. Mas isso dura pouco. Logo em seguida, ele levanta um questionamento que tem o objetivo de contestar o raciocínio do adversário. Em última instância, invalidar a tese rival. Redução ao absurdo. Consiste em explorar até o limite todas as consequências de um argumento rival com o objetivo de demonstrar sua inconsistência. Vou dar o seguinte exemplo, e eu tenho certeza que a maioria dos adolescentes já ouviu ou vai ouvir a seguinte frase. A mãe diz Por que eu deveria deixar você ir à festa? O filho diz Porque todos os meus amigos vão. E a mãe diz Então quer dizer que se todos os seus amigos se jogarem embaixo do trem você também vai se jogar, certo? A partir do argumento do filho, né? Para que a mãe deixasse ele ir à festa A mãe se põe a demonstrar que o argumento dele é inconsistente e, portanto, inválido. Ela explora as consequências do raciocínio do filho até o limite do absurdo do inaceitável. Então eu pego um argumento, né? Contrário ao meu e eu levo ele ao absurdo, né? O filho não estava defendendo de se jogar na linha do trem mas ela pega um absurdo quer dizer, se todo mundo faz uma coisa esse que é o argumento do filho se todo mundo faz uma coisa e eu também posso fazer ela leva esse argumento às últimas consequências então se todo mundo fizer isso você também vai fazer? Chegamos à última estratégia argumentativa da aula de hoje a negação Consiste em negar que se vá defender a posição a favor da qual de fato se pretende argumentar É aquilo que acontece nas DRs, né? Você diz Hoje eu não vou discutir com você e em seguida você fala bastante, né? Então olha lá o exemplo Hoje eu não quero falar contra o aborto nem contra a sua legalização Eu quero falar de algo muito mais fundamental A vida Tenho certeza de que todos aqui concordam comigo Não há nada tão importante quanto a vida Ao mesmo tempo nada é tão frágil Por isso mesmo ela deve ser preservada em qualquer circunstância O que inclui também a vida do feto Ou seja, eu disse que não ia falar do aborto Contra o aborto Mas acabei falando Então olha lá a explicação Esta poderia ser uma palestra proferida em uma igreja Inicialmente o enunciador nega que vá se manifestar contra a legalização do aborto Com isso, talvez ele tenha conquistado a simpatia de alguns membros da plateia Que do contrário já ficariam predispostos contra a palestra Diante desse início, os ouvintes baixam a guarda Então o enunciador começa a discursar sobre a vida Para pouco depois fazer exatamente o que ele havia negado que faria Condenar o aborto Vamos à síntese das estratégias de argumentação tratadas na aula de hoje 1. Exemplificação Apresentar exemplos concretos que ajudem a sustentar uma determinada posição Depois tratamos do argumento de autoridade Que consiste no argumento fundamentado na opinião de um especialista Profissionais de determinada área, organismos, instituições, órgãos de imprensa e pesquisa, etc Depois falamos da contra-argumentação Qual a definição da contra-argumentação? Combater, desconstruir o ponto de vista adversário Argumento contra o posicionamento do rival E aí trouxemos duas subdivisões 3.1, a concessão Ela é apresentada em duas etapas Na primeira, aparenta concordância com o posicionamento do seu rival E a segunda, a tese adversária combatida e refutada E a 3.2, redução ao absurdo Explorar até o limite todas as consequências do argumento rival Com o objetivo de demonstrar sua inconsistência Por fim, a negação Consiste em negar que se vai defender a posição a favor da qual se pretende argumentar Agora que você já aprendeu sobre as estratégias de argumentação É hora de praticar Vamos arregaçar as mangas e resolver algumas questões da apostila Um grande abraço Qualquer dúvida, procure o mediador do seu polo